Fala, Top Drivers! No vídeo de mil quilômetros de hoje, nós vamos fazer de uma forma um pouco diferente. Eu trouxe aqui um carro semi-novo para a gente fazer esse vídeo aqui, um carro aí que tem 50 mil quilômetros, mas que é um carro diesel, é o Jeep Compass Diesel, 4x4 diesel, eu vou fazer mil quilômetros com ele agora para ver se esse aqui ainda é uma boa compra no mercado, já que todos os preços subiram bastante e esse aqui é um carro muito durável, mas a gente vai conferir isso aí na prática, se não está fazendo uns barulhinhos, como que é viajar mil quilômetros com um carro aí que já tem 50 mil km, beleza? Então acompanha esse vídeo diferente e já comenta o que tu achou dessa ideia de fazer de uma forma um pouco diferente dessa vez aqui no canal, já que esse aqui sai mais ou menos o preço de um Compass Flex, zero quilômetros. E aí galera, parando aqui para abastecer agora, se lêem só, vendo aqui um podcast do G4, muito bom aí, do Thales Gomes. Fala tua drivers, acabei de abastecer aqui então, tá, diesel S10, obviamente, tá, 115 pila, tá, para encher mais de meio tanque, então achei muito bom, né, em tempos aí que a gasolina está tão cara. Olha, agora o que é importante no carro diesel, bom, se ele vai ter quilometragem alta, tem que trocar os pneus, né, esses aqui estão com uns 4 pneus zerados. Aqui chave de presença, porque é a versão longitude, o interior é claro, tá, o interior tem banco claro. Vocês veem como que está sendo, olha ali, olha. Olha, em 100 quilômetros rodados, tocando pau, eu fiz 16.1 por litro, cara, tocando pau, sendo que chega no posto de combustível e é diesel, ainda que é muito mais barato, tá, então, por enquanto, eu estou curtindo essa minha experiência, foi a primeira vez que eu parei no posto de combustível aqui, olha, em um teste de mil quilômetros, que eu achei barbado, achei tranquilo, chega aqui e abastece, não é aquela coisa de sentir um rim, né, sendo dado para o posto de combustível. Fala, Top Drivers, como vocês podem ver, então, estamos aqui em uma estrada de serra, dessa vez, os mil quilômetros estão diferentes, pessoal. Eu fui até Florianópolis e de Florianópolis agora estou indo para Anitápolis, ou seja, Serra de Santa Catarina, ali próximo de Urubici, tá, não manjo muito dessa região, mas se tem algum Top Driver aí que conhece, me avisa. O que eu estou achando muito massa é que é uma estrada que lembra muito Gramado, tá, pessoal, e aí você sabe que os Top Drivers curtem bastante estrada. Agora, o problema é que a gente está aqui em uma faixa de mão única, né, ou seja, vai e volta e tem alguns caminhões aí, mas a gente vai ver daqui a pouquinho para ultrapassar. Estou achando legal que tem umas carinhas aqui bem massas, já vi um Defender, uma Macan, aí tem uma região aí que tem uns carros bem irados mesmo, lá na frente tem um Equinox 2.0, todo mundo aqui na fila para passar esse caminhão. Mas, pessoal, o grande ponto aqui é o seguinte, eu estou impressionado, impressionado, e eu vou relatar isso para vocês depois, com o consumo desse carro, porque assim, olha, foi um dos testes que eu mais pisei até agora, cheguei em uma hora, bom, na parte ali que passava pelo México eu passei de 170 com esse carro aqui, tá, não que a gente estimule aqui a galera a pisar, mas estava um pouco atrasado, e o Compass realmente anda muito bem essa versão diesel, pessoal, 2.0 turbo diesel, 170 cavalos, depois do 100 por hora ele vai embora, tá, e isso tudo, pessoal, desde a saída até a sublime de serra, eu estou fazendo nas últimas 3 horas e 40 e poucos minutos, 14.8 por litro, tá, 14.8, então ele está um absurdo de econômico, um absurdo, nenhum carro até agora fez esse nível de consumo, isso sem nem considerar que ele é diesel, tá, pensando, até no que, cara, porque olha só, vamos pensar o seguinte, se o carro é diesel, ele pode ter um consumo quilômetros por litro mais elevado, porque o diesel é mais barato, então compensa, agora, se ele tem um consumo que é mais baixo e ainda assim esse mais baixo são litros de diesel, cara, tu não gasta nada, nada, estou fazendo essa trip aqui, a trip mais barata possível, tá, mas vamos falando aqui quando a gente tiver um trecho em que não tenha esse monte de carro na minha frente, pessoal. Agora sim, top drivers, nós podemos conversar um pouco melhor aqui nessa viagem, a gente estava me sentindo muito sozinho, fazendo uma trip tão longa aqui com o carro. Vamos lá, o que que é o Jeep Compass Diesel da geração anterior? Ou seja, o painel, ele é diferente, é um painel que ele lembra um pouco mais do painel do Renegade, ele é um painel que ainda assim tem muito soft touch, tá, muito mesmo, o painel com acabamento do carro, ele é o mesmo nível do novo, só que é um painel que não é tão irado quanto o novo, tá. Agora, é um carro que tu entra nele e tu vê que é um carro de luxo, por quê? Acabando as portas, excepcional, tá na frente quanto atrás, tudo isso aqui em soft touch, central multimídia também grandona, legal, sistema de som, esse aqui tem aquele pack que tem sistema de som da Beats e tem também o farol de Xenon, tá, que na época tu tinha que pagar o pack. Então esse aqui tem esse pack aí, o sistema de som é muito bom, a acústica do carro é absurda, é muito melhor que o do Nivus, muito melhor mesmo, assim. E o Beats na Jeep, ele é muito melhor do que o Beats na Volkswagen, pessoal. Então tem gente que fala assim, ah, porque o Taos, ele não tem sistema de som da Beats. Cara, eu não me importo tanto lá no Taos, porque o sistema de som da Volkswagen e da Beats, ele é de 300 watts. Na Jeep, é de 600 watts. Então aqui na estrada, até parei o som agora pra fazer esse vídeo pra vocês, faz muita diferença, muita mesmo, tá. Outra coisa, esse painel claro aqui, cara, eu acho que dá outra cara pro carro, eu acho uma grande pena que os novos compas não tem esse tipo de banco aqui mais, que ele é claro ali, aqui na lateral é em preto, cara, dá um contraste muito massa. Não fica aquela coisa bagaceira, sabe. Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui no canal, mostrando todas as versões que existem do novo compas, e eu encontrei um que tinha um interior marrom, o novo compas marrom. E eu achei que os caras deram uma rateada no conjunto de cores, assim. Não achei que ficou tão legal, assim, quanto é nesse clarinho aqui, tá. Uma pena agora, só tem o cinza, não sei se ele é bem nessa cor aqui, eu não vi ainda. Mas, vamos lá. Qual que é a mecânica desse carro, pessoal? 2.0 turbo, de 170 cv, 35 de torque. Qual que é a mecânica do compas diesel 2022, que passa de 200 mil reais? Exatamente a mesma, a mesma mecânica. Então, nós temos aqui um carro que ele é igual ao compas diesel 2022. Ele é o mesmo carro. O que que muda? Apenas o painel. Porque a parte estética da rua, se perguntar pra uma pessoa que não entende de carro, ela vai dizer que é a mesma coisa. É, só que é detalhista lá, percebendo. O facelift, ele foi muito sutil. Por quê? Porque a Jeep não quis mexer em time que tava ganhando. E agora, pra quem fica pensando assim, olha, vou na Flex 2022 ou vou em uma semi-nova diesel? Depende. Depende do que tu prioriza. Se o teu uso é na cidade, a Flex 2022 vai te agradar muito mais. Agora, vamos lá, pessoal. Falando de carro aqui, falando de produto. Cara, esse carro é muito superior a qualquer Flex 2022. Por quê? Porque ele é 4x4. Então, aqui nas curvas aqui, ó. Tô fazendo um curvão aqui, ó. Pé no fundo agora. Cara, que tá sobre trilhos. Esse aqui tá com os quatro pneus novos ainda. Então, assim, tu sente muito mais firmeza, muito mais estabilidade. Além do que, né, pessoal, isso vai te dar a praticidade de tu pegar uma areia na praia e tudo mais. Então, assim, vamos lá. O que existe de opção hoje na Jeep? Tu pode pegar um Compass 2022 Flex a partir aí de 150 mil reais. Pra conseguir o melhor negócio em Compass Flex 2022, é só se inscrever no link da descrição desse vídeo aqui, tá? Pra se inscrever na rede de ajuda. E aí, tu tem a opção de Compass Flex 2022, pode encomendar. Vai chegar o carro a partir de 31 de dezembro, a partir de... Essa é a previsão de faturamento. E aí, outra opção, se tu quiser ir um pouquinho mais, pode pegar um Comender. Um Comender Flex, que eu acho que vai ficar fraco o motor pro tamanho do carro. Mas tem um preço bem interessante, 200 mil reais. E aí, acima do Comender, tu tem mais caro que o Comender Limiter Flex, tu tem o Compass S, que é a febrezinha no momento, aquele Compass S cinza Sting, que continua com o motor 1.3 turbo. E acima do Compass S cinza Sting, tu tem a Longitude Diesel 2022, que custa aí mais de 200 mil reais, né? Mais de 210 mil reais. Cara, olha que bonito isso aqui, cara. Tá muito bonito esse negócio. Então, assim pessoal, basicamente, tá? Esse carro aqui, não existe mais no mercado o zero quilômetro dele por menos de 200 mil. O carro que nós estamos testando aqui agora, tá? O carro que nós estamos testando agora, se tu quer um diesel com essa mecânica, é mais de 200 mil. E esse teste já serve para os proprietários que querem comprar o novo Compass Diesel, porque é o mesmo motor. Então, resumindo pessoal, eu fiz mil quilômetros já com o Compass, o Compass Longitude Flex 2022. E agora eu estou fazendo um vídeo de mil quilômetros com o Compass Longitude Diesel. Longitude Diesel, esse aqui é 2019, tá? Não, não, eu vou lhe passar agora. Tá pessoal, então assim, são concepções de carros totalmente diferentes. Nesse caso aqui, a forma como o diesel trabalha é, ele não roda muito, ele vai até 4.000, 4.500 RPM, tá? Por quê? Porque o torque dele está um pouquinho antes. Ele tem muito torque esse carro. Então, para arrancada ele é muito bom. Para, tipo assim, de saída, ó, se pisou ele vai, ele tem muita força. Mas força não significa velocidade. Força significa que o carro, ele tem torque para arrancar. Isso é legal para carros aí que estão no trajeto como o que eu estou indo agora. Então, na verdade, eu acho que esses tipos diferentes de mil quilômetros, o que eu fiz com o Compass Longitude Flex, que ele foi só na BR-101 até Banara Camboriú, foi um tipo de trajeto. Agora eu estou pegando serra com esse carro aqui. Que aí eu vou pegar uns trajetos um pouco mais off-road e vou mostrar para vocês, tá pessoal? E a gente vai ver depois se ainda compensa pensar no modelo anterior. Porque eu sempre falo para vocês, né? Eu tenho uma tendência a falar sempre do zero quilômetro. Porque eu acho que os melhores lançamentos da indústria, eles surgiram nos últimos anos. E aí, os que foram recém-lançados agora há pouco, 2020, 2021, os seminovos deles estão mais caros do que se consegue, às vezes, um negócio novo. Porém, vamos ver se a gente tem uma exceção aqui nesse caso do Compass, tá? Eu gosto muito do Compass novo, gosto muito mesmo. Mas eu acho que tem alguns comentários que são fundamentais dos top drivers saberem aqui sobre essa versão aqui, essa Longitude Diesel da geração anterior. Beleza? Já volto aí. E top drivers, bem como vocês gostam agora, estrada vazia aqui. Vamos dar um pé no fundo agora. Lembrando, pessoal, eu estava dando um pé no fundo aqui, estou com o pé no fundo agora, subindo estrada de serra, hein, pessoal? Subindo estrada. Mas já vê nas curvas aqui, ó, curvão aqui, ó. Ó. Cara, hein, pneu. Ele nem encanta pneu. Eu espero que você esteja conseguindo ver nas imagens que é essa estrada aqui, pessoal, que é muito bonita mesmo. Pessoal, eu estava reparando aqui um ponto interessante, tá? Eu estou com o carro em silêncio, né? Som desligado aqui. Fazendo esse teste aqui na estrada. Curva pra lá, curva pra cá. Buraco pra cá, buraco pra lá. Clássico das estradas brasileiras. E estou curtindo as curvas aqui, mas eu já falei pra vocês que eu acho que a estabilidade do carro é muito boa, tá? Por mais que seja Jeep, por mais que Jeep tenha uma pegada mais americanizada. Eu acho muito bom. Eu já comentei pra vocês também que eu achei o isolamento acústico absurdamente bom. Isso é tanto devido ao acabamento quanto devido ao sistema de som do carro, né? Quando a gente escuta a música. Agora, um ponto que está me chamando a atenção aqui mesmo, que está me marcando aqui, é o silêncio desse carro. E o silêncio não é... Isso aumenta custo, já falou, Vitório? Sim, está te atrapalhando? Não, não é. Eu quero dizer é o quanto esse carro passa a percepção de ser um carro zero tendo 50 mil quilômetros. Cara, 50 mil quilômetros, normalmente, eu nem testo mais os carros. E às vezes até carros de test drive que eu peguei pra testar tava barulhento. Tava aquele nheco-nheco. Tava aquela coisa de carro velho. Eu odeio essa sensação de carro velho. Eu não gosto. Tipo assim, sabe quando tu tem um carro que o pessoal diz assim Ah, tá perfeito o carro. Aí tem um barulhinho nele que não sai nunca. Aí tu leva tudo que é mecânico, eles fazem tudo que dá pra fazer, mas não sai o negócio. Porque às vezes é o negócio da suspensão, às vezes o carro se afrouxou, às vezes é batendo panela porque é natural. E aí, podem fazer todas as checagens possíveis nos carros que vão dizer Não, tá tudo bem. E aí aquele barulho não sai, a sensação do carro estar diferente do que ele era quando era zero, não sai. E se tem uma coisa que tá marcando aqui, cara, é que assim, olha, se eu tivesse um Compass zero quilômetro, claro, ignorando o painel diferente, mas um zero, eu teria a mesma sensação aqui. Tá? Então se eu, o que tá me marcando a cabeça aqui é, se eu ignorar a quilometragem ali dos 50 mil, é como se o carro fosse de uma quilometragem muito mais baixa. E aí eu tava pensando aqui pelo seguinte, eu já falei com um amigo meu que é mecânico, grande Lauzinho, e ele me explicou que carro diesel, a grande vantagem do carro diesel é a durabilidade. Os carros duram muito. Não é à toa que a revisão de um carro diesel, ela é de 20 em 20 mil quilômetros, não de 10 em 10. experimenta comparar um Compass diesel com um Audi Q3 pra tu manter. O Q3 vídeo na oficina é troca óleo, é não sei o que, agora tem que olhar o câmbio, agora isso, agora aqui, agora é a pastilha de freio. A BMW, cara, a 328, por exemplo, o tempo inteiro optando, a pastilha de freio, revisão, o tempo inteiro te levou em revisão. Não tem coisa mais chata do que um carro que te pede revisão o tempo inteiro. Esse aqui, cara, não tá apontando nada. Eu tô rodando com ele aqui mil quilômetros tranquilo. Até com o Golf, pessoal, até com o Golf, eu tinha um pouco de receio de rodar mil quilômetros e dar alguma coisa. Então, a questão da durabilidade do diesel tem que ser considerada. O diesel, ele é caro, não é por acaso. Ele é caro porque faz sentido ele ser caro. Ele é um carro aí pra quem não quer se incomodar. E aí, pensando sobre isso, eu acho que dificilmente um proprietário de compas diesel, mesmo que esse modelo antigo, vai topar ir para o compas flex. Porque o proprietário do diesel, ele sente muita falta no diesel. Claro, se for por um negócio, vá, achei uma oportunidade de ficar pouco tempo no carro. Mas se for pensando no produto, aquilo que você quer saber, na qualidade do carro em si, na qualidade do carro, vai sentir muita falta. de um diesel. Ou daí, tem que ir para um híbrido depois, que vai vir o híbrido, né? Apesar do diesel, não tenha mais. Em breve. Apenas mais, mais um relato aí que eu quero sempre compartilhar com vocês. Comenta aí, se tu prefere que eu mantenho os vídeos mais longos assim, que eu vou compartilhando tudo que vem à mente com vocês. ou se querem que eu vá cortando o comentário, beleza? Falta drivers, beleza? Pessoal, muita gente me pergunta para onde que eu vou nessas viagens de mil quilômetros que eu faço. E quem me acompanha lá no meu Instagram, arroba Vitor Pico, ele sabe que é relativamente difícil eu tirar um fim de off, né? Porque tem que sempre estar gravando, tem que estar sempre fazendo uma função, né? E aqui eu quero mostrar para vocês o lugar que eu vim, tá? Primeiro olhem só o que está a sujeira do Compass, tá? Esse aqui é teste mesmo, tá? Mas eu estou em Anitápolis, pessoal, Anitápolis em Santa Catarina e deem uma olhada aqui que legal que é esse lugar. O nome é Morada das Nascentes, tá? A gente tem diversas cabanas diferentes. Olha, eu vou mostrar uma vista aqui para vocês que é inacreditável, o negócio. Galera, se liguem só no que é isso aqui, tá? Sei que não tem a ver com o carro, mas é só para vocês entenderem onde é que eu vim com o Compass, tá? Olha o que é essa vista aqui, galera. Recomendação para os Top Drivers. Estamos de volta aqui na estrada, dessa vez voltando e eu decidi o seguinte, eu vou fazer Trip A e Trip B para te comparar o consumo aqui, por quê? Como vocês puderam ver, eu peguei uma estrada off-road com esse carro aqui, que, diga-se de passagem, nem sentiu, tá? Nem sentiu mesmo, a suspensão dele é excelente, não é aquela sensação de, ah, passei por uma estrada off-road, logo o carro está meio xoxo, não, o carro, ele continua com a suspensão perfeita, tá? Olha só, eu botei aqui um Trip B para a gente ver o consumo da volta agora, para que a gente não tenha uma visão distorcida devido aí à estrada off-road que a gente pegou. Mas, por enquanto, o trajeto total está em 13 por litro, tá? Lembrando que é 13 por litro pisando e 13 por litro também incluindo a parte off-road. Beleza? E não adianta pensar que, ah, porque é descida agora vai dar distorção, não vai, porque eu vou até Florianópolis e de Florianópolis eu vou até Porto Alegre e vai ter estrada reta, tá? Então, não vai estar muito distorcido não, beleza? Agora é o seguinte, pessoal, estou, por enquanto, gostando muito mais do que eu imaginava do Compass. Diesel, né? Diesel. Eu acho que esse é um dos poucos carros SUVs que eu pegaria pra mim hoje se eu tivesse dinheiro. Porque hoje eu não pegaria um SUV médio assim pra mim porque eu penso que não faz tanto sentido, né? Eu, por exemplo, eu tenho um Tauz, nada a ver comigo, eu tenho um Tauz, eu tenho um carro maior, nada a ver. agora, em diesel 4x4, eu que gosto de me meter nessas aventuras diferentes aí, de explorar, de pegar um final de semana e dirigir 4, 5 horas, cara, estou gostando demais, tá? Porque até agora eu não tenho previsão ainda de parar em posto de combustível, eu vou parar, na verdade, só por precaução. Olha aqui, ó, eu tenho ainda, nesse momento, autonomia aqui de 280 quilômetros, sendo que eu pisei pra caramba, se fosse qualquer carro flex, qualquer carro flex, eu já teria esvaziado o tanque até chegar no meu destino e já estarei de novo com o tanque vazio pelo tanto que eu rodei ali, né, pra chegar na pousada, pra sair da pousada e tudo mais. Beleza? Então, logo, logo, quando eu sair dessa estradinha aqui que eu estou curtindo agora, eu quero ligar um somzinho aqui, ó, eita, a compa as boas, caraca, velho, é muito massa, tu entra numa curva, pisa, pé no fundo, não é aquela sensação de SUV aqui, olha, balançando, cara, ela gruda no chão porque ela é 4x4, tá, que não fica o tempo inteiro on, né, tu tem que dar um lock aqui nele pra ele ficar on, mas, em momentos mais essenciais. Logo, voltamos a falar. direto ao driver, seguimos viagem aqui e vocês viram aí as imagens de frente, né, descendo a serra, então, entrei novamente na BR-101, entrei lá pro Florianópolis, estou aí na direção a Porto Alegre e assim, olha pessoal, tá um dia hoje espetacular, tá, não tem uma nuvem no céu, solzão, passando aqui, paisagem de mar do lado, muito bonito mesmo, tá, e algumas considerações adicionais sobre o Compass. Número 1, eu nunca fiz um teste de mil quilômetros em que eu pisei tanto, tá, hoje eu tô pisando, pessoal, hoje eu tô pisando, eu tô com dor nas costas, tô aqui, ó, cansado já, mas, é impressionante, eu tô aí numa média de 130, 150, tá, e o carro, eu achei, eu achei não, eu sempre tenho que abastecer ele, sempre, quando, eu volto nos mil quilômetros, sempre, porque quando eu volto, eu tô com o tanque vazio, e eu, já tô voltando de novo, e não abasteci ainda, aliás, tem outro detalhe muito importante, cara, além de eu estar indo bem mais rápido nesse teste do que em outros, esse carro aqui, eu comecei os mil quilômetros com meio tanque, com meio tanque, todos os demais, eu começo com o tanque cheio, tá, e eu tô aqui, pisando, ó, ultrapassando, 130, 140, cara, tu não sente, tu não sente, é um carro assim, olha, que eu tô começando a repensar o meu gosto sobre os carros, porque eu sempre fui de carro e não caminhonete, mas esse aqui, cara, olha aqui, geral, só pra vocês acompanharem, aqui, o carro não puxa pra nenhum lado, e tá reto, perfeito, tá, perfeito, então, tô curtindo de verdade esse teste aqui, viu, por quê? Porque vídeo de mil quilômetros, vou confessar aqui pra vocês, ele é um vídeo difícil de fazer, envolve muito tempo e envolve dinheiro também, porque tem que ficar parando pra abastecer o carro, então, eu normalmente vou um pouquinho mais devagar, pra não precisar ficar parando em posto de combustível, com esse carro aqui, turbo diesel, eu posso ir tocando o pau, que eu ainda assim, passo longe do posto de combustível, então, assim como eu já falei pra vocês que trade-off, é uma palavra que tem que, que basicamente significa que tem que escolher que ou tu tem um, ou tu tem outro, e no caso normal, ou tu tem velocidade na tua tocada, ou tu tem economia, certo? Aqui, a economia é tão absurda, que uma viagem dessa aí, tu vai tocando o pau, pé no fundo, e tu não precisa passar perto de posto de combustível, tá? Então, eu gastei 116 pila na vinda, e agora, eu vou abastecer assim que eu achar um posto baratinho, porque eu ainda tenho, olha aqui, eu ainda tenho, pessoal, mesmo no caminho de volta, eu ainda tenho, nesse instante aqui, 262 quilômetros, eu ainda tenho 262 quilômetros pra rodar com esse carro, se ele fosse de frota, de imprensa, eu ia entregar ele com o tanque vazio, e eu talvez não precisaria nem, deixa eu ver aqui, agora não sei quanto que falta, mas, talvez, dependendo do meu pé, eu não precisaria nem abastecer ele mais, então, é absurdo, absurdo mesmo, a gente vai falar em detalhes no final desse vídeo, sobre quanto que ele fez, mas primeiro, eu tenho que fechar os micrômetros, pra dar um update aqui pra vocês, tá? O que eu tô achando desse carro? Isolamento acústico perfeito, já falei, percepção de segurança, top, carro que é como trilho, sistema de som, muito fera, os bancos legais, o painel é claro, vamos, aqui, obviamente, no top drive, a gente não elogia o tempo inteiro, o painel, ele fica claro, que ele não é tão tecnológico, quanto o modelo novo, né, mas a pergunta que eu tô tentando responder aqui pra vocês, é, se vale a pena considerar o semi novo, no lugar, de um Compass 2022 Flex, o semi novo diesel, no lugar, do Compass 2022 Flex, ou, se tu que tá pensando em um zero quilômetro, vale a pena tu pagar a mais, hoje em dia, no diesel, ou tu economizar em ir de flex, beleza? Mas, logo mais, a gente conversa, um pouquinho, agora eu vou ouvir um som aqui, porque esse som, o som da Beats aqui é foda, cara, ele é muito foda mesmo, ah, um outro ponto aqui também que eu achei legal, à noite, eu sempre reclamo da, da luminosidade do painel, do quanto que ele afeta o olho, e esse aqui é muito fácil, pra tu aumentar e abaixar a luz dele, é um segundo aqui, na lateral, beleza? Agora sim, vou tocando ficha aqui na estrada. Fala aí, tua driver, beleza? Parei aqui no posto de gasolina, pra abastecer, tô no meio da BR-101 aqui, pessoal, tá? E, sabe em quanto que eu gastei, pra encher o tanque? O carro tava quase na reserva, quase na reserva. Sabe quanto que eu gastei, pra encher o tanque? 160 reais, pra encher o tanque. Comenta aí, quanto que tá a gasolina, no teu estado, tá? Porque aqui, realmente, eu tô surpreso, com quanto eu tô gastando, em combustível. É muito barato mesmo. E, eu tô discordando do Inmetro aqui, pessoal, sabe por quê? Eu vou mostrar um negócio pra vocês. Não tá, pra mim a conta não tá fechando, tá? Não tá fechando. A gente vai, é claro, chegar depois, e mostrar aqui pra vocês, qual que foi o consumo total, né? Nos mil quilômetros, e tudo mais. Mas assim, olha, desde que, eu saí, de onde eu estava, tá? Desde que eu saí, ó, já foram 300 quilômetros, rodados hoje, tá? E eu tô fazendo 16.2 por litro. Só que, pessoal, eu não tô me enrolando, pessoal, eu tô indo assim, uma passante 140, com 16.2 por litro de diesel. É impressionante, cara, é impressionante. É por isso que a gente não pode nunca, pessoal, ficar lendo só a ficha técnica. Tem que olhar na prática. É por isso que o Top Drive gosta tanto de fazer vídeo de mil quilômetros, testando o carro aqui, ó, no meio da estrada, tá? Porque tá fazendo 16.2 por litro. Um carro que eu esperava aí, que pelo Inmetro, ah, ia fazer uns 13 por aí, né? E não, tá sendo muito econômico. Eu vou ainda terminar esse vídeo aqui, mas eu quero já deixar um recado pra vocês, desde já. A gente tá analisando se vale a pena o Compass 2019 aqui, tá? Agora, uma coisa vocês podem ter certeza. essa análise aqui não serve em hipótese alguma para o Compass, que não é o diesel. O Compass 2.0 aspirado, o Flex, da geração aí 2019, ele, em momento algum, se equipara a esse aqui, tá? Enquanto esse aqui é um dos meus carros favoritos do mercado, já tô adiantando isso aí pra vocês, mesmo sem terminar o vídeo, é um dos meus carros favoritos do mercado, o Compass Flex 2.0 é um dos que eu mais odeio do mercado, tá? Então aqui o conjunto mecânico, ele faz muita diferença mesmo. Então, vou seguir agora, pessoal, porque tá ficando tarde, já tá escuro, domingão, e o Top Drive segue aqui a milhão, mas cada vez mais eu percebo que esses vídeos de mil quilômetros valem muito a pena. Não, e o mais absurdo, galera, é isso aqui, olha, 160 reais para 825 quilômetros de autonomia. Cara, é muito absurdo, cara, é muito absurdo mesmo. Até agora, a gente já rodou mais ou menos uns 600, 700 quilômetros, tá? Vamos passar de mil quilômetros, mas tá sendo um teste legal aí, que a gente vai concluir juntos amanhã. Galera, aproveitando aqui que paramos do pedágio, já que essa estrada aqui é entupida de pedágio, e é um absurdo eles não aceitarem cartão ainda, né? Tem que ficar no dinheirinho. Mas isso aqui é um erro do carro, né? Isso aqui esse carro não poderia ter, né, pessoal? Luz amarela, luz amarela num carro, 4x4 diesel de 160 e poucos mil, 180 mil em alguns casos, dependendo da versão, se for a Limited passa 180, não, isso não poderia ter, né, cara? Isso aí não dá. Fala galera, beleza? Vamos então para a conclusão do vídeo de mil quilômetros com o Compass. Primeira vez que nós pegamos um carro semi novo, usado, quase, né, para fazer um teste aqui para vocês. E eu confesso que quem não faz um teste de mil quilômetros com esse carro, por mais que entenda de carros, pode te levar a conclusões precipitadas, pode te fazer ter o assino errado aqui sobre o Compass Diesel. O que eu poderia dizer? Eu poderia dizer que o Compass 2022 está muito mais interessante. Eu poderia dizer que o Flex hoje, ele faz deixar de fazer sentido comprar o diesel, porque eu já falei isso aí para muitas pessoas. Eu poderia dizer que não faz nenhum sentido tu comprar um Compass usado diesel, se um usado hoje está o preço de um zero quilômetro modelo novo. Eu poderia dizer também que os usados estão muito caros, como eu falo muitas vezes, que os usados estão com preços muito altos, e eu concordo, estão altos. Mas tudo me levava a crer durante o início, quando eu decidi gravar esse vídeo, tudo me levava a pensar que eu ia chegar para vocês e dizer assim, é pessoal, realmente, assim, o Compass 2022, ele avançou demais, e deixou de fazer sentido tu pegar um diesel, pelo seguinte motivo, agora o Flex está muito bom. Era isso que eu pensava que eu ia dizer para vocês. Eu ia dizer que não valia mais a pena pegar o diesel, porque na época valia a pena só porque o Flex era 2.0 aspirado, e hoje o Flex é 1.3 turbo, logo deixou de fazer sentido pegar um diesel. Está errado. Está errado. Porque o diesel, agora eu entendi, por que a Jeep, simplesmente deixou quieto o motor do diesel, não mudou na versão nova, no modelo novo. Continuou com o mesmo conjunto mecânico, não mudou em nada. Porque, cara, é impressionante o que esse carro faz quando tu bota ele na estrada. Esse carro é um carro de estrada. Se tu quer um carro para a cidade, não compre um Compass diesel. Vale muito mais a pena tu pegar um Compass novo, 2022, 0km, 1.3 turbo, Flex. Se inscreve na lista de ajuda para conseguir o melhor negócio. Se inscreve na lista de ajuda, porque eu estou recebendo direct de pessoas me dizendo assim, Vitor, eu pedi meu Compass há 5 meses, estou desesperado, não sei o que fazer. Vitor, estou indignado, pedi há 6 meses e não vem. O que eu faço? Eu cancelo? Cara, eu não tenho o que fazer se tu não pediu minha ajuda no início. Tu tem que se inscrever na lista de ajuda para ser selecionado. Eu estou selecionando muita gente. E aí, eu posso te ajudar a dizer assim, cara, realmente, está enrolado aqui, a gente tentou falar com a diretoria, não deu. Ou a gente falou e está chegando o teu carro, calma aí, não cancela, cancela. A gente consegue te ajudar até mesmo nesse momento difícil. Então, te inscreve na lista de ajuda se tu quer comprar um carro zero quilômetro. Te inscreve lá, porque eu não quero inscrito, eu não quero pessoa que acompanha, que entende de carro, que me conhece, errando, cara. Eu estou disponibilizando isso aí gratuito para vocês. Gratuito. Por enquanto, né? Porque assim, se eu ver que a galera não está levando a série, também pode cobrar, né? Mas enfim, não é um assunto para agora. Mas olha só, pessoal. Vamos lá. Isso se tu quiser um carro para a cidade. Porque eu seria um hipócrita, eu seria um cara que não ia estar sendo transparente com vocês se eu falasse que foi tão bom a minha viagem com o Compass Flex quanto a com o Compass Diesel, porque não foi. Com o Compass Diesel, eu vi o que é a mágica de tu ter um carro com esse conjunto mecânico. O lugar que eu fui, que era off-road lá, com 4x4 diesel, é excepcional. É pé no fundo, tu nem pensa, tu nem pensa em consumo porque é muito barato. Tu está gastando 15 por litro indo a 140 por hora, 130 por hora. 15 por litro no diesel. Cento e poucos pesos para encher o tanque. É muito barato, cara. Então, eu tenho que fazer a seguinte pontuação para vocês. Esse aqui é um dos poucos usados do mercado que eu realmente diria que eu recomendo para as pessoas. Eu recomendo. É claro, eu não vou te dizer que sempre é uma boa porque tu pode pegar um Compass Diesel todo ferrado, mal cuidado. Esse aqui eu mostrei para vocês, né? Eu soltava em direção dele na estrada, eu reto, perfeito, sensação de carro novo, suspensão, tudo. tu pode pegar um baleado e é por isso que eu não gosto de botar o meu na reta nessas horas. Mas, se tu é um consumidor exigente, se tu já tinha um Compass Diesel, cara, tu vai sentir falta de um diesel se tu não está ciente de que o Flex é bem diferente. Então, assim, o diesel para quem quer carro de estrada é a melhor opção. Então, ou tu vai no zero quilômetro diesel, só que hoje ele custa mais de 200 mil reais, mais de 200 mil reais, ou tu vai no semi-novo, tá? Então, fica aqui a dica. Estou aqui reconhecendo que por mais que eu ache sensacional o modelo 2022 do Compass, por mais que para 90% das pessoas eu recomende vai de Compass Flex porque ele está muito bom, não é mais aquela coisa de antes que ou tu ia de diesel ou tu estava errando, hoje não, hoje no Flex tu acerta também. Mas, esse carro aqui ele me chamou demais a tensão, demais. É um carro que ele parece estar muito novo, mostrou durabilidade sinistra, revisões dele de 20 em 20 mil quilômetros, tá? Um diesel com 100 mil quilômetros é a mesma coisa do que um Flex com 50 mil quilômetros. Esse aqui tem 50 mil quilômetros, então ele é como se fosse um Flex com 25 mil quilômetros. Essa é a relação de durabilidade que a gente tem, tá? E a propósito, tem mais um detalhe que eu fiquei sabendo essa semana, tá? Que eu não estava sabendo quando a gente começou a fazer esse teste aqui. essa unidade aqui, esse Compass aqui que eu testei, esse Compass que eu estou agora, que eu posso, sem medo, dizer assim, cara, esse aqui é um puta carro, ele está top, ele está à venda, tá? Então se você está interessado nesse Compass Longitude 2019 aqui com 50 mil quilômetros que eu testei, que eu posso, que eu vou botar minha cara a tapa de que ele está perfeito, se você está interessado, me manda um direct lá no meu Instagram, arroba Victor Piccoli, arroba Victor Piccoli em letra maiúscula, Compass Diesel Seminovo, manda lá, em letra maiúscula, Compass Diesel Seminovo, mas só manda, por favor, eu dispenso curiosos, eu dispenso curiosos porque eu não vou flexibilizar aqui, eu vou estar ajudando aqui a vender esse carro, eu não vou flexibilizar na negociação, dispenso curiosos, mas manda lá, se você quer um Compass Diesel top, tá? Perfeito, me manda lá, arroba Victor Piccoli, tá? Me manda lá que eu vou te responder no meu direct, tá? Por favor, dispenso curiosos, beleza pessoal? Me manda lá um direct que a gente conversa um pouco melhor, tô até pensando, não sei nem se eu vou fazer anúncio desse carro aqui, beleza galera? Então, espero que tenham gostado desse vídeo aqui de um carro seminovo, um carro diferente, primeira vez que nós fazemos isso, confesso que eu tive duas surpresas, a primeira, cara, achei que eu ia botar o pau e dizer, olha, não vale mais a pena pegar o diesel, o diesel seminovo não tá mais valendo porque o flex tá muito bom, o flex está muito bom pessoal, eu reconheço isso, pra 90% das pessoas eu recomendo o flex, mas se tu quer carro de estrada, se tu roda muito, tu precisa do diesel, porque a gasolina hoje está 6 por litro, eu fiz com o Compass Flex nesse mesmo trajeto parecido, na verdade um trajeto mais de boa, um trajeto que eu pisei menos e que eu peguei mais de estrada reta, eu fiz 10 por litro, 10,5 por litro, cheguei no máximo a 11, tá? aqui 15,5 de diesel rodando mais rápido, é muita diferença, cara, é muita diferença mesmo, tá? O Inmetro faz parecer que é pouca diferença, na prática é muita diferença, então se está interessado nesse carro aqui, arroba Vitor Pico, ele manda direto lá, então tamo junto pessoal, muito obrigado, espero que tenham curtido, comentem o que acharam, eu gosto muito de fazer esses vídeos explorando, porque eu sou fascinado por viagens, por viagens de carro, por testar carro, por conversar com vocês, eu gosto muito disso, eu não me sinto sozinho, mas eu sei que às vezes o que a gente gosta também não é o que vocês gostam, e esse canal aqui tem que ser feito por vocês, então comentem o que vocês acharam desse tipo de vídeo aqui, para eu pensar se eu faço mais, eu pego outros carros, faço trajeto também e vou compartilhando com vocês, beleza? Tamo junto, até a próxima, falou! Tchau!